Não apenas nessa Bluefair Não posso apresentar a você toda a nossa tripulação Mas posso compartilhar uma visão interna Vamos fazer um rápido passeio Para nós a bordo, estamos entusiasmados em compartilhar esta emocionante jornada com vocês Nunca imaginei que isso estivesse tão cheio, né? Olha só Tipo, a cobra morreu e tal, ela conseguiu derrubar uma grande cobra que afetava a comunidade Bom, hoje vamos conhecer o Logos Hop Acredito que o Logos Hop já esteve no Brasil Eu já vi fotos aí, já esteve no Brasil, Argentina Já esteve em 150 portos, meus amigos E o que é esse Logos Hop? Logos Hop é um cruzeiro flutuante Que contém uma biblioteca gigante É a maior biblioteca flutuante Então, já esteve aqui em Moçambique em 2016 E eu não tive prazer de conhecer Mas não porque não tive informação Até os professores nos contaram e tal Que tínhamos que ir lá e ir ler Mas era aquela fase mesmo que não entendíamos nadinha sobre isso Lá em 2016, eu tinha uns 16 anos Então, praticamente, alguns colegas foram lá ver e tal Mas como Moçambique tem uma cidade portuária neste caso Até porque é banhado pelo Oceano Índico O Logos Hop retornou novamente cá em Maputo Em 2023 Eu acho que já está quase a completar um mês O Logos Hop aqui em Moçambique Então, eu acho que depois de amanhã O Logos Hop vai partir neste caso Ou vai encerrar as suas atividades Então, lá tem uma taxa de 20 meticais Que se paga pra ir ver toda a biblioteca Então, só neste momento, 7 horas Eu vou sair de casa pra poder ir ver esta biblioteca flutuante Aqui, meus amigos, um cruzeiro Eu nunca tive Né? A única coisa flutuante Só foi aqueles branquinhos que eu já vos mostrei ali E um navio Não, então Juntos vamos vivenciar esta experiência Aqui no canal do Pedaço Africano 7 horas Vamos ver o Logos Hop Simbora a vinheta Olá, meus amigos Tudo bem com vocês? Eu sou o Nathaniel Guambe Do canal Pedaço Africano Este que é o meu Que é o teu Que é o nosso Pedaço Africano Eu falo de Moçambique Especificamente, atualmente Na província de Maputo No distrito da Catembe Então, é isso mesmo Nós vamos ver Esse navio Esse cruzeiro Neste caso flutuante Eu vou deixar uma foto aí Pra vocês verem Que já passou do Brasil E vários países Neste caso Então, ele só está a retornar aqui Pra nós que fomos ignorantes Lá em 2016 Podermos ver novamente E os amigos aí Têm comentado Sobre a situação mobiliária Da dona Adelaide Neste caso Então, eu sei que este vídeo Não tem nada a ver com isso Os amigos estão pedindo muito Que eu abra uma campanha Para pelo menos Comprar camas Umas cadeiras E tal Então No próximo vídeo Eu vou falar um bocadinho Sobre isso E vamos ver o que a gente Vai conseguir fazer Eu vejo muitos comentários O pessoal está a entrar Em contato comigo Para a gente resolver Essa situação E nós vamos resolver Vamos resolver sim Vamos ver O que é que os amigos Os amigos lá do WhatsApp Estão a falar Porque tem uns amigos aí Que já querem oferecer Essas coisas Por isso que nós Amo a precipitar Para abrir Uma campanha Mas vamos ver Se eu abrir uma campanha Para algumas coisinhas ali Vamos ver o que exatamente Vamos focar Se é na mobília Tipo cadeiras Alguma coisa do tipo Mas vou abrir uma campanha Porque tem muitos amigos aí Entrando em contato E eu simplesmente falando Que ainda não abri Nenhuma campanha E tal Mas É isso Vamos ver o que vamos fazer Então Sembora Ao Logos Hopi Comenta aí Se já esteve Nesse cruzeiro Flutuante Comenta aí Eu quero saber Tchau Tchau Bom meus amigos nós já vamos ao caminho do Logos Hop e já estou no centro da cidade neste momento eu estou aqui na Praça dos Trabalhadores eu quero mostrar essa grande Praça dos Trabalhadores e também vou poder contar um bocadinho da história que eu sei um pouco só sei um bocadinho sobre essa estátua que está aqui meus amigos como vocês podem ver a estátua é esta né que tem uma senhora lá com uma cobra não sei se vocês conseguem ver deixa aqui puxar mais um outro vocês veem que ela tem uma cobra tem uma cobra e segurou um escudo uma tampa de panela lá daquele lado lá vou depois rodear para vocês verem né então a história que contam dizem que essa senhora aqui né lá nos tempos antigos tinha um lugar onde ela passava as pessoas passavam e tinha uma cobra que aquela cobra que colocaram ali que picava as pessoas então o que ela fez ela teve uma ideia por isso que ela é uma heroína neste caso então era um lugar no mato então ela teve uma ideia de cozinhar uma papa uma papa quente neste caso então ela carregou na cabeça e foi até até aquele lugar que a cobra sempre quando alguém passava picava picava as pessoas então a cobra pensou que era uma pessoa só a passar enquanto a senhora tinha uma uma grande botija de papa então a cobra quando quis picar logo picou aliás logo entrou naquela panelona que a senhora tinha carregado ali de papa e assim foi a história tipo a cobra morreu e tal ela conseguiu derrubar ela conseguiu derrubar uma grande cobra que afetava a comunidade então vou continuar aqui mostrando um bocadinho dessa estátua para vocês verem um bocadinho mais a vida não é fácil por aqui mas tem o dever de construir se meu pai do céu me convocou para ajudar meu irmão sou grato sou grato sou grato sou grato por ser escolhido teu se vejo um irmão sem alimento e posso ajudar com seu sustento eis aqui um soldado teu pra me solidarizar e sou grato sou grato sou grato onde tem alegria e sorriso no rosto tem moçambicano onde tem compaixão e solidariedade tem moçambicano se tem felicidade e a boa vontade tem moçambicano mas a gente tem uma gíria né uma linguagem que a gente usa que é praça de um anhoca não sei se essa também disse um anhoca quer dizer que então isso quer dizer que praça da cobra então essa a gente chama da praça da cobra mas agora tô aqui com o meu amigo Jacir não sei onde é que ele foi então temos que ir agora mesmo no lago jovem acabamos de passar do lugar né mas ele estava indo a procurar um estacionamento vamos ver o lugar tá cheio meus amigos tá cheio mesmo então vamos a isso eu fiquei aqui a gravar o vídeo e já não estou a conseguir localizar a ele onde é que exatamente está né olha ser porque tem muitos carros aqui e esses carros todos as pessoas vieram aqui trabalhar e aqui nas proximidades é por conta mesmo desse lagos op né dessa biblioteca móvel que está lá mas parece que consegui localizar a guia ele ali está né então a o lugar onde se localiza né está lá no porto de moçambique vamos lá pagar a taxa que eles cobram que são 20.000 reais e depois vamos entrar nesse nesse navio no onde tem Sou a língua que achava que a fila era pequena, mas olhem só nesta fila, meus amigos, estamos aqui na fila para comprar o bilhete. Bom, meus amigos, já estamos aqui dentro do porto, neste momento vamos de reto para o Lá, não, é Logos Ropes. Vamos aqui o nosso bilhete e se embora. Bom, meus amigos, já estamos aqui no Logos Ropes, ali está escrito, vou aproximar um bocadinho para mostrar, vocês veem ali está, a letra Logos Ropes. Viram, já vimos a parte de fora, vamos ver a parte interior, embora. Estão a ver, tem todo um trâmite de segurança aqui, colocaram algumas cordas, só um passeio para as pessoas passarem, e lá, onde as pessoas não têm acesso, eles colocaram exatamente um lugar que só os visitantes têm acesso. Aqui está a entrada, a escada, então quer dizer que chegou o momento importante de entrar no navio, então estamos a ver aqui algumas pessoas também a descer, não é? Bom, só no navio desses, é a minha primeira vez, entrei alguns barcos grandes e tal, mas no navio, olha só, quantos de turistas que estão a vir aqui visitar, olha só, turistas assim como pessoas nacionais também. Meus amigos, já estão a ter uma proteção aqui, uma rede e tal, então, mais mesmo para... Não apenas nessa Blue Fair. Não posso apresentar a você toda a nossa tripulação, mas posso compartilhar uma visão interna. Vamos fazer um rápido passeio. Para nós a bordo, estamos entusiasmados em compartilhar esta emocionante jornada com vocês. Durante a sua visita, você terá a oportunidade de conhecer muitos membros da tripulação que vêm por volta de 70 países diferentes. Além de trabalhar a bordo, as equipes desembarcam servindo as comunidades locais, compartilhando conhecimento, ajuda e esperança. Ao passear conosco pela Blue Fair, pergunte-nos sobre nossas jornadas e te convidamos a compartilhar a sua jornada também. Fale conosco enquanto faz compras da Blue Fair, passeia pela jornada da vida ou saboreia um lanche no International Café. Estamos entusiasmados em ouvir a sua jornada e a sua história. Queremos que você aproveite toda a sua experiência conosco. Aproveite sua visita no Logos Roupa. Estamos felizes em recebê-los a bordo. Olá, pessoal! Como você está? Bem-vindo ao português do Logos Roupa. Eu não falo português, mas vocês parecem que vocês entendem inglês, certo? Sim! Bem-vindo, bem-vindo. Você pode ter um sítio, você pode ter um sítio. Então, meu nome é Josias, eu sou de Haiti. É bom conhecê-vos todos. E essa é a mapa do que vocês podem visitar hoje. Vocês estão aqui, no ponto orange. E vocês podem visitar todas as coisas que estão ao redor desse flow. Então, a biblioteca, a biblioteca, tem apenas uma parte deles. Excuse-me, madame. Hello? Sim, é esse lado. É esse lado. Esse lado. Sim, você vai ao redor. Eu vou explicar. Exit não é esse lado, é esse lado. É esse lado. Sim. Então, a biblioteca é apenas uma parte do que você pode visitar. Tem outras coisas que você pode ver ao redor e que você pode visitar também. Mas, dentro da biblioteca, o preço não é médical. O preço não é médical. O preço é um. Você vai ver que há muitas unidades no livro. E 100 unidades são 160 meti-core. 100 unidades, 160 meti-core. E você vai ter papéis como esse, com a conversão neles. Bom, meus amigos, acabamos de sair ali de uma breve explicação de o que é o lugar, como é que o lugar está, o que tem no lugar. E toda a explicação foi em inglês. Mas, primeiro, colocaram ali um tutorial em português. Meus amigos, olha só. Acho que tem que aprender inglês, hein? Olha só. Aqui estão os livros. E também tem aqui os preços de cada livro, né? Então, aqui tem tradução. 50 unidades. Não sei. É muita tona. Bom, meus amigos, me encontrei aqui com o Alexandre. Acabo de conhecer ele aqui mesmo no Logo Show. Então, qual é a experiência que vocês terem aqui? Qual é a sua saúde dos amigos e tal? Tudo bem, galera. A minha experiência está sendo boa. Minha segunda vez. Uma vez que não pode pagar comer com cartão. Não tenho a medica alemã. Então, voltei para conseguir acolher os livros que eu precisava. Estão aí em inglês e não tem problema. Ah, sai, sai, sai. Foi um prazer. Foi um prazer. Valeu. Os amigos têm aqui uma especificação. Exato. Temos aqui livros para crianças. Para crianças também. Então, temos também livros para culinária e tal. Olha só. Para quem é amante da culinária pode levar aqui um livro que custa... Cadê? Eu acho que os preços são aqueles que a gente viu lá de 160. 160 mil ticais. E aí? Eu acho que é, gente. parece que também temos aqui camisetas nem da própria logo sobe então os chapéus como vocês podem ver aqui eu nunca imaginei que isso estivesse tão cheio né Olha só praticamente é impossível se andar aqui E aí 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 Agora numa parte onde tem um quadros né aqui estão os quadros são mais ilustrações olha só é bom quando é assim E aí Olha só meus amigos aqui temos uma janela onde dá para ver aonde adivinha em casa olha só e a ponte Maputo que tem está ali olha só a este olha só este é o navio que nós estamos vamos aqui aproximar para mostrar uma das bandeiras aqui olha só a bandeira de Brasil Estados Unidos Canadá e mais e mais é bom meus amigos acabamos de sair ali logo né foi top foi muito top mesmo e eu quero aproveitar de tirar uma uma fotografia aqui né aqui para poder os mostrar então meus amigos vocês viram ali que tem um lugar de lazer tipo estava a servir café e tal e pipocas e também muitos mas muitos livros mesmo e o pessoal tá super entusiasmado muito bom então mesmo para ver esse navio pior que já estamos a faltar dois dias para o Logos partir para um outro porto talvez vai para a África do Sul e tal que nós temos o que é temos esse oceano que estão a ver aqui para ver aqui nós chamamos amigos somos banhados pelo oceano índico então muito muito obrigado por ter me assistido e se gostou desse nosso pequeno que foi pequeno passeio aqui no Logos Hop clica aí e se e se você já teve prazer de participar os deseja participar aqui ou aliás visitar o Logos Hop comenta aí eu quero saber eu tô curioso para saber e a gente se vê no próximo vídeo tchau diga tchau e aí O que é isso?